Oi, oi turminha do pré, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma atividade que eu tenho certeza que vocês vão amar. Nós vamos utilizar papéis, pode ser papel de revista, de jornal, papel branco, papel colorido, o que vocês tiverem aí em casa, tá bom? Também nós vamos utilizar tesoura, tá? Uma tesoura sem ponta e cola, tá? Eu já tinha essa aqui em casa e aí vocês vão pegar o papel de vocês e recortar, tá bom? Vocês podem recortar do formato que vocês quiserem, pode ser recorte grande, recorte pequeno, pode ser as formas geométricas, pode ter formato de algum desenho que vocês queiram, vocês vão poder usar e abusar da imaginação de vocês, a criatividade de vocês, tá bom? Pode ser papel em branco e vocês podem pintar, né? Podem utilizar a canetinha, o que vocês quiserem, tá bom? Tá liberado hoje e aí vocês vão colar, né? Terminou de recortar, vocês vão colar e montar a obra de arte de vocês, ok? Então pode ter formas, pode ser abstrata, não tem nenhuma forma, então vocês tá livre hoje, tá bom? Bom, a Tia Cíntia fez um, só pra vocês verem, tá? Assim, tá bem simplesinho da Tia Cíntia. Tia Cíntia usou um papelão pra colar, pra ficar mais firminho, pra vocês verem. Quem tiver papelão também pode usar, agora quem não tiver pode ser em folha sulfite ou em folha de caderno ou em caixa de sapato, o que vocês tiverem, tá bom? Então, ó, este foi o desenho da Tia Cíntia, né? Que eu usei formas geométricas, eu usei recortes livres, tá bom? Mas vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, tá? E aí depois vocês contem pra Tia Cíntia o que vocês acharam dessa atividade, combinado? Pode ser através de vídeo ou pode ser através do áudio do WhatsApp, pode mandar foto, tá bom? Eu quero ver o que vocês vão construírem, né? O que vocês vão construir utilizando apenas papel, cola e tesoura, tá bom? Um super beijo pra vocês e até a nossa próxima atividade. Tchau, tchau!